Música Eu abro o programa diretamente aqui da Câmara Municipal numa homenagem hoje a um italiano, literalmente grande italiano que é o Dario Savarez e diretamente de Nápoles para Belo Horizonte hoje recebe o título de cidadão honorário Eu cheguei há cinco meses apenas e estou muito emocionado fico muito emocionado de receber este reconhecimento e pertencer à cidade de Belo Horizonte como o mais novo filho adoptado para mim é uma honraria maravilhosa A comunidade italiana aqui hoje estatisticamente gira em torno de quantas mil pessoas? 30 mil? Sim, temos 32 mil italianos registrados e mais de acho um milhão de italianos descendentes então mineiros que são de origem italiana A minha tarefa aqui não é somente melhorar os serviços consulares pela comunidade mas também fazer uma forte promoção da nossa língua, da cultura italiana e também tenho uma tarefa no setor da diplomacia econômica então nós já temos mais de 150 empresas italianas 150? Em Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte Em Minas Gerais Em Minas Gerais Uma coisa em comum aqui eu acho que é a culinária eu acho que aí, porque o mineiro como italiano, ele é bom de garfo Eu gosto muito da comida mineira Honestamente, acho que seja a melhor do Brasil Vocês têm produtos e comida veramente ótimas O Consuado é o centro de um sistema que nós chamamos sistema Itália Todos os atores são cruciais, fundamentais para fazer esta promoção da Itália da imagem da Itália Como a Fundação Torino, a Casa Viagem de Cultura, a Câmara de Comércio Italo-Brasileira Todos são atores fundamentais Agora, atrás de um grande homem, uma mulher à altura O que você está achando de Belo Horizonte? A gente estava procurando um lugar para viver bem Com nossas crianças, onde ficarmos felizes São quantos filhos? Dois filhos Acho que até agora ficamos muito felizes Encontramos tudo o que estávamos procurando Então, que bom Parabéns para vocês E um beijo na câmera para guardar Vamos mandar para a Itália Marilda, não foi à toa que você indicou Literalmente grande Dário Aqui para receber sua homenagem Ou esse título aqui Sim, os italianos sempre foram bem-vindos na cidade E temos um carinho especial pela Itália E os italianos são sempre junto a nós aqui em Belo Horizonte A Aurora fez um bom trabalho aqui Tivemos uma conferência de mulheres aqui no ano passado Então, a Aurora foi quem abriu esse caminho E agora o doutor Dário vem apenas para complementar O bom trabalho que os italianos têm feito na nossa cidade Somando conteúdo Sim, claro Os italianos foram construtores de Belo Horizonte Juntamente com os mineiros Nós temos uma colônia numerosa de italianos Atuando na construção de Belo Horizonte No final do século XIX Portanto, na comemoração dos 121 anos de Belo Horizonte Homenagear o consul da Itália Sendo que o consulado da Itália foi pioneiro Ele está aqui desde o século XIX E hoje nós tornamos Belo Horizontinos Graças à Câmara Municipal Um grande diplomata Um jovem e competente diplomata italiano Que atua com intensidade em Belo Horizonte E no estado de Minas Gerais A Turquia tem consulado estabelecido aqui em Belo Horizonte Já há cerca de 34 anos 17 anos Eu sou consul da Turquia Há 17 anos E anterior a mim Por outros 17 anos Foi o Alexandre Miski Já falecido A missão do consul honorário Na representação de um país É basicamente defender O cidadão do país que representa Quando tiver dificuldade aqui Promover intercâmbio cultural Intercâmbio comercial Representar o país Em solenidade E é isso querido E divulgar A cultura do país A história do país O consulado Dá o apoio A toda essa comunidade Mas sobretudo Das empresas E promove A integração Entre as duas comunidades E aí O nosso consulado Que dá o grande apoio Junto com a Câmara Para que se instale aqui E crie aquela comunidade Italo-brasileira Italo-mineira E nesse caso específico Italo-mineira E minas Belo Horizonte Vai Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto